LK da Escócia Já tô sem roupa na cama bem louca Eu falo, sou filho da puta, vai, não para não Vai pose Vem peser, colocando em mim Vem peser, colocando em mim Uga Pois o tia, mas ela falou com vontade não Mas agora ela falou com vontade do caralho Tropa do Sabe Tropa do Pose, tá da vida Tropa do Sabe Oi, tropa do Sabe, tá da escola Já tô sem roupa na cama bem louca Eu falo, sou filho da puta, vai, não para não Vai pose Tropa do Sabe Vem peser, colocando em mim Vem peser, colocando em mim Pique sem, da tropa do Sabe LK da Escócia Já tô sem roupa na cama bem louca Eu falo, sou filho da puta, vai, não para não Vai pose Vem peser, colocando em mim Vem peser, colocando em mim Uga Pois o tia, mas ela falou com vontade não Mas agora ela falou com vontade do caralho Tropa do Sabe Tropa do Pose, tá da vida Tropa do Sabe Oi, tropa do Sabe, tá da escola Já tô sem roupa na cama bem louca Eu falo, sou filho da puta, vai, não para não Vai pose Tropa do Sabe Vem peser, colocando em mim Vem peser, colocando em mim Pique sem, da tropa do Sabe Tchau, 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 tchau